Olá pessoal, tudo bem? No vídeo anterior eu apresentei para vocês estes moldes que se referem a uma camisa feminina. Uma camisa bem simples, bem fácil de costurar e hoje nós vamos fazer o corte e a costura desta peça para vocês verem qual é o caimento dela no corpo e tirarem qualquer dúvida que vocês tenham referente à costura. Eu já estou ali com o meu tecido, eu vou apenas esticá-lo aqui sobre a mesa e dobrar o tecido direito com direito e já mostro para vocês como fazer o corte utilizando os moldes graduados. Tecido dobrado direito com direito, porque assim as marcações que eu fizer fica pelo lado avesso do tecido. Aqui na dobra do tecido eu vou posicionar o molde da parte das costas, porque ele é cortado na dobra do tecido. Tá vendo? Então já posiciono o molde da parte das costas aqui. Nesse outro espaço eu vou cortar o molde da parte da frente. A parte da frente como ela é aberta, né? Então não tem problema ela ficar assim, ó, próximo à orelha do tecido. E veja bem a posição que eu estou colocando os moldes, pessoal. Eu coloquei a parte das costas com o ombro para cima e a parte da frente com o ombro para baixo. Nessa posição você consegue cortar o tamanho P, M, G e GG. Se você for fazer o tamanho P, dá para cortar assim também, ó. Dá para cortar os dois na mesma posição, porque o molde P, ele é mais estreito, tá? Mas se for cortar o G ou GG, aí é necessário que vocês virem o molde assim, ó. Um para cima e outro para baixo. Essa peça eu vou confeccioná-la no tamanho P, tá ok? Então olha só, o tamanho P, ele está lá no meio do molde e para adiantar um pouquinho, eu já marquei ele aqui, ó. Marquei com o giz branco. Agora eu vou mostrar para vocês como marcar a sua peça aí, tá? Eu vou fazer no tamanho P, mas vocês podem escolher aí o tamanho que vocês vão fazer e marcar exatamente do jeito que eu vou mostrar para vocês. O molde, ele vem com os furinhos em cada tamanho. Aí no momento de cortar essa peça no tecido, você vai escolher o tamanho que você quer cortar. Vai marcar com o lápis ou com uma caneta nos furinhos do tamanho desejado, tá pessoal? Marquei todos os furinhos, depois você vem aí com o giz e vai ligando os pontos que você fez no tecido. Como o tecido é xadrez, provavelmente vocês não vão ver aí os pontinhos que eu fiz no tecido. Não tem segredo. Após fazer os pontinhos, você vai utilizar o próprio molde para ligar os pontos. Você vai marcar da mesma forma a parte da frente, a parte das costas, que eu já utilizei aqui para marcar desse lado, e a manga. Tá vendo? Essas três partes do molde tem os furinhos para você marcar no tecido. As outras partes, como bolso, colarinho, gola, lapela, você vai riscar do tamanho do molde e depois pode cortar exatamente em cima do risco, tá? Porque os moldes já estão com margem de costura. Deixa eu aproveitar esse espacinho aqui, ó, para encaixar o bolso. Só para mostrar para vocês. Vou riscar exatamente do tamanho do molde. E depois é só cortar. Aqui eu já vou encaixar a lapela. Vocês têm que tomar muito cuidado no momento de trabalhar com peça xadrez, tá? Procure cortar a sua peça sempre no sentido do fio do tecido. Vocês viram que o bolso eu tirei assim em pé, tá? Vai acompanhar o sentido do xadrez. A lapela também eu estou tirando ela no sentido do fio do tecido. Para que no momento que a gente costurar a peça, o desenho não fique diferente, tá? Por exemplo, eu tirei o bolso em pé. Eu jamais vou poder virar a lapela e tirar ela assim deitada, tá? Porque senão o desenho do meu xadrez, quando eu costurar a lapela sobre o bolso, vai ficar diferente. Já cortei todas as partes da camisa, aqui é a frente. Todas as partes eu cortei com o tecido dobrado, tá? Parte da frente, parte das costas. O tecido está dobrado, porém aqui o meio ficou na dobra do tecido. Aí aqui eu tenho o bolso, lapela, nós cortamos quatro vezes, tá? Porque é para os dois bolsos. Punhos, gola, colarinho e por fim as mangas. Nós vamos separar algumas partes para a gente colar a entretela. Deixa eu até mostrar para vocês a entretela que eu vou utilizar, essa daqui, ó. Ela parece um papelzinho, tá vendo? Ela é mais firme do que aquela entretela de malha. Essa daqui parece um papelzinho, parece um TNT e ela fica excelente para colocar nos punhos, na gola, no colarinho. Eu vou colocar também nas lapelas e vou colocar uma parte aqui, ó, mais ou menos uma entretela com uns três centímetros de largura por toda a parte da frente. Já entertelei todas as partes que precisava. Olha só a gola, entertelei os dois lados. Os punhos, também entertelei os dois punhos. O colarinho, eu coloquei a entertela apenas de um lado. Do outro lado, olha só, o colarinho são duas partes, do outro lado não há necessidade. As lapelas, entertelei os dois lados, tá? Que são dois parzinhos, o tecido tá direito com direito, ó. Tá vendo? E eu coloquei a entertela pelo lado avesso. Quando vocês forem entertelar essa parte da vista da camisa, após colocar a entretela, vocês já dobrem um centímetro para dentro e passe o ferro, formando assim um vinco. Porque aí, quando a gente for dobrar novamente assim, ó, pra fazer a vista da camisa, ela já vai ficar perfeita. Porque a primeira dobra, você já fez, já vincou no ferro de passar. Nós vamos iniciar a costura dessa peça com a preparação da gola, preparação dos punhos e das lapelas. Vamos deixá-los prontos para encaixá-los na peça. Gola, tecido direito com direito, vamos fechar com uma margem de costura de meio centímetro por toda a volta. Após fechar a gola, a gente corta essas pontinhas e vira para fazer um pês-ponto. O pês-ponto aqui é opcional, se você não quiser, não precisa fazer. Mas, como eu sempre digo nos vídeos que a gente faz, quanto mais acabamento vocês fizerem na peça de vocês, mais valor ela terá. Se você estiver fazendo para vender, quanto mais acabamento você fizer, por um melhor preço você consegue vender. Então, aqui eu já virei a gola, agora eu vou fazer um pês-ponto com uma largura de meio pezinho de máquina, por toda a volta. Fizemos o pês-ponto por toda a gola e também fiz uma costura nessa parte de baixo. Após preparar a gola, você vai dobrá-la assim e verificar se os dois lados estão do mesmo tamanho. Isso é muito importante para um ótimo acabamento na sua peça. Aqui no caso, a minha ficou certinho. Se a sua não tiver, você vai acertar aqui embaixo, deixando as duas do mesmo tamanho. Já vou aproveitar para dar um pique aqui no meio da gola, porque agora a gente vai costurá-la no colarinho. O colarinho, pessoal, ele tem duas partes, tem uma mais reta e tem uma mais curva. Essa parte mais curva é a parte que a gente vai costurar no decote da peça. Essa parte que é mais curva, nós vamos fazer uma barra de meio centímetro, uma barra bem fininha. Dobrar assim, ó, por cima da intertela. Observe que o colarinho foi intertelado apenas um dos lados. Essa barra nós vamos fazer em cima do lado que está com a intertela. Pronto, aí vai ficar assim, ó, a barrinha desse lado. Eu vou dobrar novamente o colarinho ao meio. Vou dar um pique aqui nessa parte de cima, tá? Vou pegar outra parte do colarinho. Observem, o lado redondo para costurar no decote. O lado reto é o lado que a gente vai costurar na gola. Então, esse pique a gente dá do lado reto do colarinho. Olha só, vou dar um pique nas duas partes do colarinho. E aqui a gente vai fazer uma espécie de sanduíche. Direito do colarinho, eu vou colocar a gola aqui por cima, tá vendo? E o pique que eu dei no colarinho, eu vou casar com o pique da gola. Aí, vou pegar aqui a outra parte do colarinho também, ó, o lado direito com o direito da gola. E vamos casar aqui, pique com o pique. Agora, a gente vai fazer uma costura nessa parte, a fim de prender o colarinho na gola. Posturamos essa parte e a gola ficou assim, ó. A gola aqui e o colarinho para baixo. Deixa eu desvirar para vocês verem como que vai ficar. Aí, vai ficar assim, tá? Agora, a gente vai fechar aqui, ó, as pontinhas do colarinho. Da mesma forma que a gente fez aqui, medindo a altura da gola, a gente vai medir aqui o espaço do colarinho. Vê se tá a mesma distância da gola até essa pontinha, tá? E note que o nosso colarinho, ele é reto. Ele não é aquele colarinho que tem aquela curvinha. Então, esse é bem mais fácil de costurar. Eu vou apenas verificar aqui as duas pontinhas, se estão iguais. Se não tiver, a gente acerta, tá, pessoal? Só que, olha só, a minha tá totalmente igual, os dois lados. Então, eu vou apenas fazer uma costura aqui reta, fechando o colarinho. Fechamos o colarinho. Vamos cortar novamente essas pontinhas aqui, pra que ele vire perfeitamente. Aí, a nossa gola já está pronta para ser costurada no decote da peça. E note, pessoal, que aqui, ó, um dos lados do colarinho, ele tem que ficar maior, tá? Porque é esse lado maior que a gente vai costurar no decote da blusa. Reserve a gola. E agora, vamos fazer aqui o mesmo processo com as lapelas. Nós vamos costurar com a margem de costura de meio centímetro as duas lapelas. O tecido está direito com direito, e eu vou costurar por toda a volta, por cima da intertela. Depois, a gente vai virar, né? Vamos deixar um espaço aberto aqui em cima para virar e fazer o pês-ponto. Igual nós fizemos aqui na gola. E agora, vamos fazer aqui em cima para virar e fazer o pês-ponto. E agora, vamos fazer aqui em cima para virar e fazer o pês-ponto. As lapelas, pessoal, igual a gola, a gente tem que sempre verificar se os dois lados estão iguais, tá? A gente verifica um lado com o outro, das duas lapelas, e depois a gente verifica uma lapela com a outra. Para no momento que a gente costurar na peça, ficar as duas iguais, tá? As duas lapelas, elas têm que estar exatamente iguais. Lapela pronta, vamos reservar. Agora, deixa eu pegar aqui os punhos. Os punhos, a gente vai escolher um dos lados, fazer uma barrinha assim, ó, com mais ou menos um centímetro, antes de fechá-los. Após fazer essa barrinha, então eu vou dobrar aqui cerca de meio centímetro, é meio centímetro o suficiente. Maior, esse lado que tá sem a barra, e costurar as laterais. Após fechar os punhos, a gente vai fazer um dos lados. É apenas virá-los, tá? O punho, a gente não vai fazer nenhum pês-ponto agora. A gente vai fazer o pês-ponto depois que costurá-lo na manga. Então, deixa eu só ajeitar aqui o punho certinho. Olha só, aqui tá o punho da nossa camisa, um lado, e esse é o outro lado. Agora, nós vamos fazer a vista da camisa. Como a gente já colocou a entretela nessa parte, então tá bem facinho de fazer. A gente vai dobrar para dentro aqui aquele primeiro vinco que fizemos, com meio centímetro. Depois, a gente vai dobrar mais dois centímetros e meio e fazer uma costura. A gente vai dobrar mais dois centímetros e meio centímetro. Vista pronta, nós vamos costurar os bolsos. A frente da camisa, eu não sei se dá para vocês verem aqui, ó, mas eu fiz já a marcação da altura de bolso. Essa marcação tem no molde, tá? Depois de cortar a sua peça, você posiciona o molde por cima do lado direito da camisa e marca nos furinhos, tá? Assim, os dois bolsos ficam da mesma altura. Os bolsos, nós vamos fazer uma barrinha dobrada duas vezes, tá? Então, eu vou dobrar aqui meio centímetro para dentro e depois dobrar mais dois centímetros. Após fazer a barra dos dois bolsos, você vai pegar a lapela. Vai posicionar a lapela assim, ó, na parte superior do bolso e vai ver qual a quantidade que você tem que dobrar o seu bolso para que ele fique exatamente da mesma largura da lapela. No caso desse meu, eu vou dobrar apenas meio centímetro de ambos os lados no momento de costurar na peça. Você pode levar esse bolso ao ferro de passar e já deixar ele vincado no tamanho certo que você tem que costurar na peça, tá? Eu já vou ir dobrando e costurando direto sobre a parte da frente. Deixa eu até verificar aqui, ó, a minha lapela, a medida de lapela. Bolso costurado na frente da camisa. Agora, a gente já vai vir aqui, ó, posicionar a lapela na parte superior do bolso, virada para cima, tá vendo? A gente vai posicionar a lapela dessa forma e fazer uma costura aqui, por cima da lapela. Após costurar a lapela na parte superior do bolso, nós vamos apenas dobrá-la para cima do bolso e fazer um pês-ponto nessa parte superior, para que essa lapela, ela fique assim, ó, ela fique acomodada em cima do bolso. E a nossa peça vai ficar dessa forma, ó, a lapela e o bolso. Agora, é só repetir o mesmo processo no outro lado da camisa. As mangas, nós vamos fazer primeiramente o acabamento desta abertura que tem. Este acabamento, você vai fazer com um viés, um viés com mais ou menos 3 centímetros de largura, tá ok? Então, eu vou separar aqui as mangas, vou mostrar como que fazem um dos lados, depois é só repetir o processo do outro lado. Você vai colocar a manga com o lado avesso para cima, o lado direito do viés voltado para o lado avesso da manga. E a gente vai costurar por toda essa abertura, tá? Então, aqui é só a gente abrir assim, ó, a abertura e costurar o viés. Lado avesso da manga com o direito do viés. Após costurar, ficou assim, ó, tá vendo? Note que a gente fez assim com a abertura, tá? A gente deixou ela reta e costurou o viés. Agora, a gente vai virar esse viés para o lado direito da peça. A gente joga a rebarba toda para um lado, dobra a outra ponta do viés e vira por cima do lado direito da peça. E faz uma segunda costura por cima do viés. E fica dessa forma o acabamento da abertura da manga, tá? Deixa eu virar a manga assim para mostrar para vocês. O tecido é xadrez, eu não sei se está dando para vocês acompanharem direitinho, tá? Aí, esse é o lado direito da peça. Pelo lado avesso, a gente vai dobrar assim, acomodar o viés certinho. Uma peça com a outra e costurar aqui esse cantinho, tá? Só para ele ficar bem acomodado. Olha só como que fica, tá vendo? O acabamento fica perfeito. Pessoal, aguenta aí que a nossa camisa está quase pronta. Na máquina overlock, nós vamos fazer o fechamento da nossa camisa. Porque a gente está fazendo na flanela. Então, nos possibilita em fechar na máquina overlock, tá? Então, eu estou posicionando aqui frente e costas o tecido direito com direito. Nós vamos fechar os ombros. Após fechar os ombros, eu já vou colocar as mangas e fechar as laterais. As mangas, elas têm o lado da frente e o lado das costas. Cuidado para no momento que vocês forem costurar na cava, vocês não costurarem do lado errado, tá? O lado que tem essa abertura, você vai posicioná-la para as costas. Então, tá aqui, ó, minha peça com o lado direito voltado para cima. Essa é a parte das costas. Eu vou posicionar a manga em cima, aqui na cava, ó, costas com costas e costurar. Nossa camisa já está totalmente fechada, pessoal. Eu fiz o fechamento todinho aqui na máquina overlock. Se vocês não tiver overlock, vocês podem fazer o fechamento no ponto zigue-zague da máquina doméstica e depois fazer uma segunda costura bem próximo ao zigue-zague, tá? No ponto reto, para que ela não abra, não esgarce, tá, pessoal? Depois de fazer o fechamento, eu já vou fazer um acabamento na barra, tá? Eu vou passar todo o overlock pela barra, porque essa barra, ela é meio arredondada. Se a gente fizer dobrando duas vezes, ela vai dar um certo trabalho, tá, pessoal? Então, eu vou fazer o acabamento na overlock. Depois, na máquina reta, eu dobro ela apenas uma vez. Voltamos à máquina reta para fazer os acabamentos finais da nossa camisa. Eu vou fazer primeiramente a barra, então, aqui eu vou dobrar um centímetro para dentro da peça e fazer uma costura por cima dos pontos do overlock. E aí Mas antes de colocar a gola Eu vou pegar aqui os dois lados da camisa, a parte da frente E a gente vai medir, tá? Os dois lados da camisa tem que estar igual Se não tiver, a gente acerta lá no decote Olha só, vou começar a medir daqui de baixo, ó Da barra, vou segurando aqui certinho uma com a outra, ó Os dois lados da parte da frente Até chegar no decote Olha só, a minha deu certinho, tá? O que tá passando aqui é só a intertela Mas isso aqui a gente corta Se a sua peça tiver um lado maior Você tem que acertar antes de colocar a gola Tá ok? Aí já vou aproveitar que eu tô aqui com o decote dobrado, né? Vou dar um piquezinho bem aqui, ó No meio do decote Que é pra mim centralizar a minha gola ali no meio Deixa eu pegar aqui a gola A gola da mesma forma, eu vou dobrar as duas partes E vou dar um piquezinho nessa parte do colarinho Que tá sem a entretela Porque é essa parte que a gente vai costurar Ali no decote da camisa Tecido da camisa O lado direito voltado para cima Nós posicionamos a gola Dessa forma E vamos costurar aqui no decote É muito importante Que a mesma largura Que você começar a costurar aqui Na parte da frente Vocês terminem do outro lado, tá pessoal? Pra que a sua gola fique exatamente do mesmo tamanho Costuramos a gola no decote da camisa E ela fica assim, tá vendo? Aqui é o lado direito da peça Agora nós vamos virar a camisa Com o lado avesso Voltado para cima E vamos fazer uma segunda costura Por cima do colarinho Aqui, ó Afim de fechar a gola No momento de fazer essa costura Vocês tem que colocar toda essa rebarba Da camisa Para dentro do colarinho Ó, acabamento perfeito A manga Ela tem duas marcações Para fazer pregas, tá pessoal? Só que essas preguinhas Você só vai fazer Se o seu punho Tiver menor Do que a circunferência Aqui da manga Lembra que a gente já fez o punho? Então já medi o punho aqui Ele ficou certinho No meu braço Ficou um transpasse aqui De mais ou menos Uns dois centímetros e meio Que é a conta certinha De eu colocar o botão Então eu não posso Deixar a minha manga Menor do que o punho Eu vou medir aqui Antes de costurar Vou colocar o punho aqui certinho Na abertura da manga E vou dar todo o contorno aqui Para a gente ver Se há necessidade De fazer as pregas Olha só A minha manga Passou esse espacinho aqui Ele é suficiente Para fazer apenas uma prega Então a manga Ela tem marcação Para duas pregas Mas antes de vocês fazerem As preguinhas É necessário medir o punho Então aqui Como a gente já mediu o punho Na manga Eu já sei que eu vou fazer Apenas uma prega Eu já vou vir aqui E fazer essa prega Pessoal A prega Ela tem que ficar virada Para o lado Da abertura Então eu vou fazer Uma preguinha aqui A minha manga Está pelo lado avesso Eu vou posicionar O punho Aqui por dentro E costurar Por toda a volta No punho A gente fez uma barra E o outro lado Está sem a barra Esse lado Que está sem a barra É o lado Que a gente vai costurar Na manga Após costurar O punho Na manga A gente vai vir aqui E virar a manga Para o lado direito Porque assim É mais fácil Da gente rebater Esse punho Tá pessoal Olha só Já estou aqui Com a minha manga Virada para o lado direito E a gente vai fazer Igual fizemos na gola Pegar toda essa Rebarba da costura Colocar para dentro Do punho E fazer uma segunda Costura Por cima do punho Afim de fechar E fazer uma segunda Costura finalizada, agora eu vou apenas colocar os botões, tá pessoal? Aqui nos punhos e na frente da camisa e vou vesti-la para vocês verem qual é o caimento no corpo. Não sai daí, eu já volto. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.